Olá pessoal, estou passando para convidar a nossa categoria do Paranuá e Itapuã para participar dia 22 da nossa Assembleia Regional. Vai acontecer no CAIC às 9h e às 14h. Portanto, dá para todo mundo participar no horário da sua coordenação. Importante a gente se reunir para discutir as questões relacionadas à nossa categoria, discutir questões relacionadas à nossa cidade. O que precisa no Paranuá? A gente precisa de mais concurso público, tem muitos professores de contrato temporário, as turmas superlotadas, precisamos de mais escolas, além de discussões importantes como a nossa pauta financeira. Portanto, dia 22 de março, nós temos um compromisso no CAIC e espero vocês por lá.